Até o começo do século XIX, para se ouvir música dentro de casa, era preciso ter um cantor ou um músico na família. Caso contrário, só mesmo contratando um artista. Apreciar música era um privilégio para poucos afortunados que podiam ir a teatros ou diversão pontual para muitos que não se importavam de ficar em praças públicas, no calor ou no frio, dançando ao som dos realejos de rua. Às vésperas da Revolução Industrial, os relogioeiros suíços e alemães iniciaram um processo importantíssimo e irreversível para o futuro da música em todo o mundo. A alegria começou a entrar na casa das pessoas por meio de pequenas máquinas movidas à corda. Eram as caixas de música. Assim como os realejos, elas reproduziam através de um sistema de cilindro programado os hits da época, repletos de áreas, polcas e valsas. Por quase 100 anos, o mundo acompanhou a evolução de centenas de máquinas e mídias cada vez mais sofisticadas e para todos os gostos e bolsos. Mas somente a partir da invenção do fonógrafo de Edison, foi possível gravar e reproduzir o som como ele é, inclusive a voz humana. A proposta desta exposição é apresentar as principais etapas que constituem esta fantástica revolução tecnológica e seu papel dentro da história da humanidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto